Três praias pra você conhecer num dia aqui em Ubatuba, galera! E antes de mostrar a praia, eu quero mostrar aqui essa linda camiseta, downclose, downclose. Camiseta maravilhosa da Estampa Miglis. Vou deixar o contato aí no link da descrição pra você adquirir a sua personalizada, hein, galera? Top demais! Agora, bora lá que eu vou mostrar a praia. Fala, galera! Bem-vindos ao canal de Caraguá! Vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho da Praia do Félix. Acompanha aí! As três praias que eu pretendo, espero que dê tudo certo pra conhecer hoje. Primeiro, na verdade, é a Praia do Félix, que é essa que vocês estão vendo. Segundo, lá do outro lado, passando por aquela costeirinha praia do Português, que é no canto direito. E lá no canto esquerdo, que tem a praia, depois de fazer uma trilhinha, a Praia das Conchas, tá? Vou tentar fazer essas três praias aí pra mostrar pra vocês. Bora lá! Galera, essa praia do Félix é muito bonita, muito enorme essa praia. Olha só o tamanho da praia. Gente, grandona! Esse canto direito aqui, ó, é um... parece uma piscininha natural, é mais tranquilo. É bom pra você trazer criança. Tem aqui já de... no início tem umas barracas, um pastel. Depois eu vou ver o preço ali pra vocês. Tem um pessoal aqui que faz o passeio pra Ilha do Prumirim, Ilha das Coulves. Tipo, é uma praia bem acessível pra você conhecer outras praias, ou se você não quiser, já ficar por aqui mesmo. Tem que atravessar aqui, ó, essas pedras pra chegar lá na Praia do Português. Hoje a maré tá baixa, mas é legal o quê? Você pesquisar sobre a maré, né? Porque se estiver muito alto é perigoso, então, muita gente fala aqui que já teve até fratura exposta, o cara falou pra gente. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Se a maré estiver alta, não se arrisque. Melhor alugar um caiaque, um stand-up e dar a volta por ali, ó. Pra você chegar na Praia do Português. Hoje vai dar pra ir, a maré tá baixa, vamos ver aqui como é que vai ser. Praia do Português. Bora, bora, bora. Muita cautela, hein, gente? Pra andar aqui na costeira, pelas pedras. Toma muito cuidado mesmo. Aqui escorrega. Vou mostrar mais ou menos aqui um percurso pra você fazer quando você vier. Tá bom? Dá pra ver, ó, que ela é bem escorregadinha com as pedras. Ó, galera. Muito cuidado. E a gente chega aqui, ó, nessa famosa pedra. Que esse aqui é tipo um ponto de referência, né, galera? Pra você passar por baixo. Eu não achei tão difícil, não, tão longe, ó. Se você for olhar, uma distância curta, tá vendo? Pra você passar aqui, ó, por essa costeira. Só tomar cuidado mesmo. Depois que passa aqui embaixo, já tá pertinho. Depois de sair aqui dessa... Dessas pedras, você continua pelo lado direito. Nossa, é bem rapidinho mesmo, gente. Não sei se é porque a maré tá baixinha e foi tranquilo. Eu achei muito tranquilo. Mas, sempre com muito cuidado, né? Daí, ó, tá vendo? Vai encontrar essa trilhinha aqui. E já... Bem-vindos à Praia do Português. Chegamos! Muito pequena. É. Uau, gente. Tá bem agitado aqui, hein? Mas é bem limpinha a água, tá vendo? É uma mini prainha, né? Ó. Uh! Que top essa água! Galera, mudança de planos aqui. A gente foi até a Praia do Português. Ia caminhar, né? A praia inteira do Félix. Até o final lá. Até... E fazer uma trilha de 20 minutos pra chegar na Praia das Fultas. Mas aí a gente viu esse passeio aqui incrível. Na ilha do Prumirim. E a gente vai fazer esse passeio, galera. 50 reais por pessoa até a ilha do Prumirim, cara. Da hora. Vamos curtir esse rolê aí de barco com a gente. Vou mostrar pra vocês. Ó lá, ó. Lá no final, tá vendo? Essa é a ilha do Prumirim que a gente vai. Uhul! Essa daqui é a Claudete que vai levar a gente pra fazer o passeio incrível de barco. Na ilha do Prumirim. Né, Claudete? Hoje em dia, vamos passear conosco. Conhecer a empresa Rupo passeio de barco. É isso aí. Uhul! Ó, galera. Quem vai ver a Praia das Fultas. Tá por ali algum lugar. Não tem aquelas pedras ali, ó. Praia das Fultas. Uhul! Ah, gastei de vir por aqui, hein? Uhul! Uhul! Olha esse mar, galera. Chegou! Aqui, ó. O barco que a gente veio. Olha a cor desse mar, gente. Fala sério. Ah, não. Nossa. Melhor coisa foi ter vindo pra cá mesmo. Tá muito top. Tá bem tranquila a água. Tá gelada, mas tá tranquila. Amei, amei. Uhul! Tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá. Ai, galera, muito bonito aqui, hein? Gostei bastante. Gostei da ilha do Plumirim. Nossa, o mar aqui é incrível, incrível. Tem bastante quiosquinhos aqui, tá vendo? Que hoje, não sei, tá fechado. Tinha um só aberto. Tá bom. Tem pastel, tem bebidas. Você pode consumir ali. Olha só esse mar, gente. Ai, maravilhoso. Tem umas partes aqui, ó. Essas pedras que dá pra ir ali explorar um pouco, tirar umas fotos. E agora eu vou atravessar aqui essa costeira. Aqui, ó. Na ilha do Plumirim. Pra poder chegar até a famosa piscininha natural, né? Todo mundo quer conhecer, que é aquela que tem até na foto. Saindo aqui da praia, ó. Do cantinho da praia. Tô passando aqui pela costeira pra ir lá. Galera, essa é a ilha do Plumirim. Vou ver se eu queria o coragem pra entrar na água. Porque tá muito gelada. Meu Deus, não sei não. É isso aí, galera. Se inscreve aí no canal, tá bom? Um beijão e até o próximo vídeo.